Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que estou falando de sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar sazon com outros temperos. Gente, está acabando o mês e dessa vez a gente vai ter uma grande surpresa para o ganhador da promoção mensal sazon. A gente vai fazer pessoalmente, a equipe do Agora e Sazon, a entrega do presente do mês, do prêmio do mês. Que é uma máquina de lavar. Imagina você uma máquina de lavar para acabar com aquele lava-lava-roupa todo dia no fim de semana. E tem mais. Se a sua vizinha do lado esquerdo e direito tiverem produtos sazon em casa, cada uma delas também vai ganhar um brinde surpresa sazon. Um super kit sazon. Fique ligado. E tem a promoção da semana também. Hoje tem resultado de promoção. Você que mandou suas fotos durante toda a semana. Olha a ganhadora aí. Viu? Vem aqui buscar teu prêmio na segunda-feira. Porque segunda-feira a gente tem prêmio. Você continua mandando suas fotos. 9-9-1-27-0-1-0-1. Manda suas fotos para o WhatsApp. 9-9-1-27-0-1-0-1. Que todas as semanas a gente sorteia essa super sexta e ainda tem a premiação mensal. A sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 12 horas e 10 minutos tem destaque de trânsito que vem da região metropolitana de Manaus. O agora mostra neste momento um acidente em Manacapuru que terminou na morte de um casal. Duas pessoas morreram num acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. Isso aconteceu na rodovia Manuel Urbano, próximo ao bairro Morada do Sol, em Manacapuru. E segundo testemunhas, o Marcos Felipe e a Rebeca Emily, que aparecem aqui na tela, estavam em uma motocicleta. Ele empreendeu velocidade para fazer uma ultrapassagem, perdeu o controle do veículo, acabou batendo e sendo lançado fora da pista junto com a passageira. Uma situação trágica que tira a vida de dois jovens é mais um acidente fatal em Manacapuru. E eu fico me perguntando, enquanto tem jovem morrendo no trânsito, onde estão as fiscalizações de trânsito em Manacapuru? Porque tem gente morrendo na M070, tem gente morrendo praticamente toda semana, o registro está aqui. São dois jovens mortos. Teve na semana passada uma jovem que também morreu em um acidente muito parecido. E quantos outros nós já não noticiamos aqui, principalmente naquele perímetro que vai da ponte do Miriti até a sede do município de Manacapuru? O absurdo é tanto que tem acidente que moto bate de frente com outra moto. Tem alguma coisa errada. Não vão fazer nada? A gente vai ter que continuar mostrando cenas como essa aqui, atormentadoras. Não só para a família que perdeu essas duas pessoas, esses dois jovens, mas para a sociedade que entra em pânico. Para o trabalhador, para o cidadão de bem que não sabe mais como rodar na M070 e ter segurança. Porque não imagina, de uma hora para outra, alguém embriagado dentro de um carro pode bater no carro dele e tirar a vida de pessoas inocentes. Que situação complicada. A gente segue falando desta vez de destaque de polícia. Aliás, Marcial Asmai, esse caso me chamou muito a atenção porque trata-se da prisão de um instalador de persianas. E na prática, o instalador de persiana é aquele que entra na casa do cidadão, está ali para fazer o reparo naquela persiana, naquela cortina. Está ali dentro da casa da pessoa, trabalhando muitas vezes. E a gente não sabe, não imagina que pode estar convivendo, ainda que rapidamente, com um criminoso, Márcio. Exatamente, Amaral. Ele às vezes entra e fica de olho aí na casa, nas fraquezas das pessoas e tudo, para poder avaliar aí esse perigo e principalmente ser um risco. Acaba se tornando um risco para os moradores e foi o que aconteceu com o José Ricardo, né, Amaral? Exatamente quem traz os detalhes sobre este caso na tela do programa agora é o nosso repórter, Juscelio Paiva. Solta aí, pô. É isso mesmo, Amaral. A Polícia Civil apresentou hoje o Anderson Ferreira da Silva, ele que é suspeito de participar da morte do universitário e também cabeleireiro José Ricardo Parente. O crime ocorreu na Compensa 1 no dia 18 de agosto. A vítima, Amaral, ela foi encontrada estrangulada com as mãos e os pés amarrados por um cabo de celular. Quem vai passar mais detalhes sobre a dinâmica do crime e a prisão do suspeito é o delegado Ivo Martins, da Delegacia Especializada em Homicílios e Sequestras. Delegado, é mais um caso que vocês conseguem solucionar e desta vez de um universitário que foi morto brutalmente. Esse é o nosso dever, né, Juscelio? A gente chegou à autoria a partir do depoimento, inclusive, do comparsa do Anderson, o menor, que já foi, inclusive, encaminhado para a Delegacia do Menor Infrator. Então, é mais um caso que a gente resolve. Segundo informações apuradas no curso do inquérito policial, o Anderson e o menor, conhecido pela alcunha de pezão, né, sem identificá-lo, obviamente, eles conheceram ou se encontraram com a vítima no dia 16 de agosto na Ponta Negra, na Zona Oeste, e de lá foram para a residência da vítima, onde passaram a noite os quatro, né. Quando o conhecido da vítima saiu para trabalhar, deixou a vítima em casa juntamente com o menor e o Anderson. Foi para trabalhar e a vítima estava viva. Quando voltou na hora do almoço, a vítima já estava morta, levando à presunção de que os responsáveis pela morte da vítima teriam sido aí o menor e o Anderson. Então, nós partimos desse pressuposto para poder identificá-los. O menor se entregou na Delegacia de Homicídios, né, nós fizemos os procedimentos, todos foram feitos os reconhecimentos e aí a gente dá o caso como solucionado com a prisão agora do Anderson. Obrigado ao delegado Vivo Martins. E o adolescente Amaral, ele permanece detido na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, ADI. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio Paiva. As informações direto da Especializada em Homicídios e Sequestros, a gente segue com a ronda policial, desta vez, sobre um fato, Marcelo Asmar, que deixou apavorados os moradores do conjunto João Bosco. Foi, foi o feto que foi encontrado nesse conjunto João Bosco, em Flores, Amaral, na zona centro-oeste da capital. O feto estava num igarapé. Olha só, coloca na tela. Foi neste igarapé, na rua Dom Jackson Rodrigues, em Flores, que o feto foi encontrado por volta de uma da tarde. Eu falei para os meninos que eram uma criança, eles pensaram que eram um boneco, alguma coisa parecida, entendeu? Aí foi, eu fui lá do outro lado da ponte, pegar um pedaço de pau, para ver se eu conseguia pegar ele. Aí foi o jacaré, ainda pulou o jacaré de lá, de trás lá. Aí foi, nós pegamos, enrolemos uma linha e puxamos aqui para fora, que aí botemos dentro dessa caixinha lá. Policiais da 12ª SICOM foram acionados. Quando chegaram ao local, o feto já havia sido retirado do igarapé. A gente vai conter aqui agora, do jeito que está aí, o feto dentro da caixa, até a chegada do ML para que seja removido aí para o Instituto Criminalista. O inquérito vai ser aberto para identificar quem é a mãe da criança. E o menótono e o rapaz teve que tirar o feto, brigou com o jacaré para poder tirar o feto de dentro do igarapé. E é mais um caso aí de uma mãe que, infelizmente, em vez de tentar buscar ajuda, até mesmo ter o filho, entregar para a doação, manter a criança viva, acaba que teve o filho nessas condições. Nós não sabemos ainda se foi um aborto espontâneo, se foi um aborto causado. Acho que não foi um aborto espontâneo, então não estava escondido o feto dentro de uma caixa de sapato. Infelizmente, mas a polícia vai investigar o caso. Amaral. Muito bem, lamentável essa situação, muito triste mesmo. A gente observa como a vida humana está banalizada. São 12 horas e 17 minutos. Você que está nos assistindo, obrigado pela audiência. Lembre-se dos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952 são suas linhas de comunicação direta com a equipe de produção do programa Agora. Enquanto você liga e participa, e também interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp, o 981. 16, 35, 29. A Marcia Lasmar está chegando com mais um recadinho. Amaral, eu tenho uma dica show de bola para você que está aí do outro lado. Eu tenho uma grande novidade. O consórcio Ronda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan. Todos os meses, na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titan. E para participar, é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Ronda e você já vai estar concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Ronda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Ronda é o melhor caminho para realizar seu sonho. Com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar sua Ronda, viu? E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, POP 110i a partir de R$ 103,00 mensais. NXR 160 Bross ESD a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção, chegou a sua vez. Consórcio Ronda, acesse o site ou vá a uma concessionária Ronda mais próxima. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. Já, já depois do intervalo, 12 horas e 18 minutos, você vai ter informações sobre uma apreensão de drogas em Codajás, na região do Solimões. As imagens mostram uma grande quantidade de entorpecentes e armas, além, é claro, também de uma granada, como você observa aqui nesta imagem. Armas de grosso calibre. Pessoas presas, envolvimento com tráfico de drogas, tráfico intenso de entorpecentes no Rio Solimões. Os detalhes desta apreensão de 190 quilos de drogas, a gente traz já, já depois do intervalo, na Ronda Policial do Agora. Obrigado pela sua audiência. Em instantes, a gente retorna com esse e outros destaques para você. Até já.